Olá pessoal como vocês estão? Olha só, aqui é o Teacher André e essa é a nossa aula de inglês, our English class, a nossa aula de inglês de hoje, tá certo? E hoje nós vamos ver a atividade de review da nossa página 39, tá? Page 39, página 39, tem uma atividade lá, uma questão de revisão e para casa, né? Como homework, como tarefa de casa, nós teremos duas atividades, tá? Uma é o practice da página 93 e a outra é uma atividade lá do picture dictionary, né? Um dicionário de figuras lá da página 83, então temos duas páginas aqui como tarefa de casa, tá bom? Então espero que todo mundo faça as atividades aí direitinho, tá certo? Ok? See you! Ok pessoal, então vamos iniciar a nossa atividade aqui de revisão, a review, né? Aqui da página 39, so open your book on page 39, página 39 e a questão é essa question number one aqui, ó, olha só, ele diz assim, ó, follow and write, a gente vai seguir aqui os passos, tá bom? E a gente vai escrever, tá bom? Por exemplo, vamos primeiro aqui fazer o number one aqui, eu tenho um tin, tá? Where is tin? Onde está o tin? Vamos seguir aqui os passos, seguindo, 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 follow the steps, né? Seguindo os passos e que local é esse? Where is he? Onde ele está? Acertou quem disse? Living room, vamos escrever aqui, ó, living room, opa, living room, tá ali em amarelo lá em cima, tá bom? Living room, escrevam aí, write, living room, ok? Escrevam sala de estar, tá bom? Fizemos aí o number one, vamos fazer agora o number two. Where is Leah? Onde está a Leah, pessoal? Vamos seguir os passos dela? Let's follow. Seguindo aqui os passos, seguindo os passos, seguindo os passos, chegamos. Onde ela se encontra? Where is she? Onde ela está? Acertou quem disse kitchen. Vamos escrever aqui, ó, kitchen, kitchen, ok? Todo mundo escrevendo aí direitinho a palavra cozinha em inglês, kitchen, muito bem, very good, kitchen, ok? Muito bem, pessoal, vamos então agora, sabe o quê? Fazer o terceiro item, tá? Que nós temos esse robot, né? Where is the robot? Onde está o robô? Vamos seguir aqui os passos dele, follow the steps, seguindo, seguindo, seguindo. Acertou quem disse que ele estava no jardim, yard, ok? Ok? Escrevam aí yard, que é o jardim, tá bom? Tem outra palavra para jardim que a gente aprendeu naquele vídeo, não foi? Que é garden, ok? Todo mundo conseguiu fazer? Very good, muito bem, pessoal. Vamos então para a nossa primeira atividade de homework, as orientações dessa atividade, vamos lá. Muito bem, estamos aqui na página 93, page 93, eu tenho aqui o practice, que é que diz na questão, vou ampliar aqui, tem assim, ó, draw, a gente vai desenhar, tá bom? Se você observar aqui, pessoal, a gente tem que ligar aqui os pontos, né? Ó, tem que ligar aqui, fazer um tracejado aqui, seguindo os pontos, é só seguir a numeração, ó. Um para o dois, dois para o três, três para o quatro, e assim por diante, tá bom? Em cada um desses quatro ambientes, essas quatro partes da casa, esses quatro compartimentos da casa, tá bom? Vocês vão notar que vai aparecer um elemento, né, um componente desses ambientes, e aí, que são um desses aqui, ó. Então, ele quer que a gente leia, ó, depois que a gente desenhar, a gente vai ler, read and write, vai ler e escrever, tá bom? Então, depois de ligar tudo, vamos aqui, o que é que diz aqui nos enunciados, diz assim, ó, no number one. It's in the living room. Ele está na sala de estar. Está na sala. Qual é o objeto que se encontra in the living room? Aí a pessoa colocou aqui, ó, sofa. É só escrever o nome do objeto, do móvel, né? Ok? E assim vocês vão fazer com os outros três itens, tá bom? Então, essa é a atividade, é a atividade, é a primeira atividade do homework. Nós vamos agora para a segunda atividade do homework. Let's go! Na segunda atividade do homework, nós temos aqui o picture dictionary, que fica na página 83, em 3, página 83. E aqui eu tenho a revisão das duas, dos dois vocabulários das duas unidades, unit 3 e unit 4, ok? Vocês vão pintar, colorir aqui esse vocabulário, né? Esse picture dictionary, tem todas as palavras que a gente estudou nessas duas unidades, tá bom? Então, vocês vão fazer isso daí de casa, fazendo um colorido bem bacana, bem bonito, tá bom? E o Tira André vai ficando por aqui. See you! Goodbye! 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 Goodbye to you! I'll see you soon. It's time to go. Goodbye! 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 Goodbye to you! I'll see you soon. It's time to go. I'll see you soon. It's time to go.